Oi, no vídeo de hoje eu trouxe uma análise facial super pedida lá no Instagram, a análise da Monique Medeiros, a mãe do menino Henrique. Vamos lá? Bom, o nome do vídeo de hoje é Mãe é Mãe? Será? Eu acredito que sim, todas as mães são mães. Sejam boas ou ruins, não deixam de ser mãe. Em algum momento nós não fomos as mães mais perfeitas desse mundo, então vamos lembrar que esse vídeo não é pra julgar a maternidade de ninguém, mas pra praticar a análise facial dentro de um tema que está tão em alta, que é o caso Henrique, né? Trouxe aqui a foto da Monique sem os meus traços, as minhas avaliações, e em uma outra posição, um pouquinho mais próxima. Lembrando que é muito difícil encontrar a imagem perfeita, então pratique muito até que você fique bom nisso. Nosso artigo científico utilizado na análise de hoje será Fisiognomonia, um estudo para a melhor compreensão do visagismo na estética facial. Então vamos ler isso daqui. Vamos ler outra parte aqui, muito importante. O rosto também possui uma importância particular na imagem corporal, pois nele se reflete com facilidade o lado interno da pessoa. É talvez a área mais bem dotada de recursos expressivos e sobre a qual todos projetam uma grande dose de atração. Há relatos de que a fisiognomonia era um conhecimento comum entre os gregos, romanos, árabes, hindus e chineses, porém, não com uma precisão histórica de data, local e cultura onde se originou este costume. Segundo Martínez, o mais provável é que a fisiognomonia surgiu ao mesmo tempo espontaneamente em locais e grupos raciais diferentes. Sendo assim, não podemos atribuir a origem dessa arte a nenhuma cultura. Aristóteles, na antiga Grécia, já havia lançado a hipótese de que o caráter humano era facilmente avaliado a partir da estrutura do corpo como um todo. E outra parte importante aqui também. Folheando as obras de Aristóteles, verifica-se que é possível julgar a natureza de um homem ou de um animal, baseando-se na sua estrutura corporal, visto que todas as inclinações naturais transformam simultaneamente o corpo e a alma. E assim, os traços do rosto ou as dimensões de outros órgãos são sinais que remetem a um caráter interno. Esse artigo foi disponibilizado na íntegra no nosso grupo de alunos no Telegram. Então, se você quiser acessá-lo, é só clicar no link que eu deixo na descrição dessa videoaula. Quando nós observamos a imagem facial da Monique Medeiros, o que nós vemos aqui? Nós vemos sobrancelhas arqueadas, orelhas pequenas, olhos expressivos, áreas de gomática bastante proeminente ou a famosa maçã do rosto que vocês falam, né? Queixo proeminente, lábios grossos e as orelhas elas são pequenas, mas são orelhas altas. O que essa combinação de características traz de conexões emocionais? Porque nós vimos aqui que o nosso comportamento psíquico reflete nas nossas características corpóreas, anatômicas, físicas, enfim. Essa análise traz à tona características comportamentais. Então, nós vemos aqui na região superior, na parte racional do rosto, essa área que tem relação com a forma de computar as informações, nós vemos que ela é uma pessoa intuitiva, impaciente, forte, intensa, e tudo isso através apenas dessa região. Essas orelhas pequenas, trazendo a conexão com essa impaciência dela, traz à tona a exigência que ela tem também. Então, além de ser uma pessoa impaciente, como que você sabe que ela é impaciente, Cláudia? Pela proximidade das sobrancelhas. E essa combinação de proximidade entre as sobrancelhas, mais essa orelha pequena e alta, traz também a característica de exigência. Então, a Monique Medeiros, além de ser impaciente, ela é bastante exigente também. Ela tem essa característica comportamental de força, de intensidade, é uma pessoa impaciente, exigente, costuma ser bastante decidida na tomada de decisões, ágil, atenta, imediatista. A forma como ela expressa aquilo que ela sente é muito nítida também. Ela tem os olhos bem grandes, bem expressivos, aquelas pessoas que convivem com ela, sentem o que ela quer quando ela quer expressar sentimentos, mas ela também possui uma característica muito interessante, que é a projeção da área exigomática, ou seja, essa característica de competitividade da projeção do arco exigomático junto da altura das orelhas. Essa região mediana, onde fica a orelha, onde fica o arco exigomático, quando combinados, trazem uma característica muito interessante, olha só. Busca formas de alcançar os seus objetivos. Então, de qualquer forma, seja de uma forma ou de outra, ela vai alcançar os seus objetivos. Ela é competitiva, ela é determinada, decidida, eu coloquei aqui, então ela vai conquistar os seus objetivos. Se ela tem aquilo como meta, ela vai cumprir. É uma pessoa consumista, controladora, e quando nós passamos aqui da área do terço médio para o terço inferior, analisando então a região instintiva da Monique, nós vemos características de sensualidade, que denotam o quanto ela é expressiva, impulsiva, franca. Ela também tem uma característica comportamental. Bateu, levou, bem imediatista mesmo. Na região dos olhos, essa característica de imediatista, isso se confirma na região inferior, com a projeção do seu queixo, que traz também à tona a característica de impulsividade. Bateu, levou, né? Ela não leva desaforo para casa. Nós temos aqui uma outra imagem, que traz a vista lateral, a visão do perfil dela, né? Confirmando aqui que as orelhas são altas, confirmando também a expressão dos olhos, a intensidade e força que encontramos no arqueamento das sobrancelhas. Também confirmamos a projeção do arco zilomático. E o nariz, que conseguimos ver muito pouco na imagem anterior, aqui nós vemos com riqueza de detalhes. Então, é uma pessoa bastante individualista, que tem uma sensação de autossuficiência, aquele nariz estreito, bem desenhadinho, bem delineado. A intenção dessa atenção da Monique é que nós desconhecemos, mas ela é uma pessoa extremamente atenta, muito atenta. Então, ela sabe o que quer, ela sabe projetar as suas necessidades e desejos no outro. Então, se ela quiser que você seja a melhor amiga dela, ela consegue trazer isso à tona de você, ela consegue conquistar isso em você, ela consegue cativar isso em você, né? Esses lábios grossos dela, eles trazem, sim, a característica de sensualidade, como já foi dito, de excesso de expressão, ela se expressa muito bem, se expressa muito se tiver que fazer isso, e traz à tona uma característica de franqueza. Ela fala o que pensa quando tiver que falar, e ela não fica ali escolhendo muito palavras bonitinhas para dizer isso, não. Aqui, na região da linha mandibular, nós vemos uma linha inclinada, que claro que eu vou trazer isso à tona, a instabilidade comportamental. Então, ora, ela pode ser muito amável, ora, ela pode ser muito reativa. É aquele lance do bateu, levou, que a gente já falou na imagem anterior, né? Esses lábios grossos, combinados com o seu comportamento impulsivo, traz a característica de gostar do que é bom, que a gente já sabe, mas gosta de diversão e prazer, aquilo que é perigoso, é mais gostoso, sabe? Aqui na imagem anterior, eu mostrei para vocês que ela gosta de diversão e prazer, mas não dava para ver tão bem quanto essa imagem aqui. Olha só, além da projeção desse queixinho desenhado, tem a projeção labial. Então, o lábio inferior, ele se joga para frente. É muito interessante, né? Bom, vamos lá para o resumão dessa análise. Então, nós temos aqui uma pessoa muito intensa, muito forte também, bastante impaciente e exigente, quando necessário, obviamente que ninguém é 100% nada o tempo todo, é uma pessoa emocionalmente atenta, ágil e imediatista, quero e eu quero agora, quero para ontem, controladora e competitiva, lembrando sempre que necessário, e quando falamos os aspectos comportamentais, meio que incontroláveis, instintivos, de fato, é uma pessoa instável, impulsiva, que fala o que pensa, bateu, levou, muito expressiva, vai dizer sem medo de ser feliz, aquilo que precisar ser dito, mesmo que isso machuque alguém. Bom, essa é a Monique Medeiros, análise facial, é tudo de bom, se você gosta de estudar isso, vem comigo que é sucesso, tem um link aqui, do nosso grupo de estudos, que está lá no canal do Telegram, eu envio o artigo científico lá, semanalmente, e o referencial dessa aula, inteirinho, está lá disponibilizado para você. Um beijo, e até a próxima análise, que eu chamei de aula, o tempo todo, que é costume. Tchau.